Acabei de receber aqui um subwoofer, acabei de adquirir na verdade, primeira vez da Martin Logan, é um sub de 300 RMS com pico de 600, muito bem construído, muito forte. Interessante, é a primeira vez que eu pego um subwoofer com cone de alumínio, é um material grosso, deve ter aqui uns 2mm, a calota central também é de alumínio, vou pegar ele aqui de um jeito que vocês vão ver aqui a construção dele, o imã é bem parrudo mesmo, minha mão é grande, eu tenho 1,95m e olha o tamanho desse imã aqui, aqui ó, bate muito, é de tremer tudo que você tem em casa né, e o legal é que ele é compacto, por ele ser uma caixa selada, ele tem as dimensões reduzidas né, olha como ela é travada por dentro, aqui um é um MDF aqui de 20, 18 no mínimo, mesmo assim eles tem um cuidado de travá-la por dentro. Outra coisa interessante também é os pés, é essa base que é de borracha, essa parte interna aqui é de borracha e aqui um plástico rígido né, patenteado por eles e você pode usar tanto aqui, nessa posição onde está o subwoofer, deixar o subwoofer virado para baixo né, ainda mais você que tem criança em casa, não quer que danifique um subwoofer desse né, aqui você pode usar também aquelas, esqueci o nome, aquelas agulhas né, vamos dizer assim né, aquelas pontas de aço, ou você pode usar ele aqui em cima, onde vai a placa do amplificador né, e é uma borracha aqui também, é uma borracha bem macia né, aqui pode ficar o amplificador, aí você pode virar ali para a sua frente aqui né, bem legal esse subwoofer aqui ó, primeira vez que eu pego um dessa marca, também veio a central, que é bem inovadora também, depois eu posto o vídeo para vocês verem.